A engenhosidade dos criminosos articulou um local inusitado para esconder drogas. Em Guaiães, uma tentativa de homicídio levou os militares ao cemitério municipal. Uma briga entre dois irmãos por dívida de drogas terminou em tentativa de homicídio. Baleado no ombro, a vítima foi socorrida para o hospital. O irmão dele fugiu e a polícia militar foi informada onde o criminoso escondia as sacolas com balanças, munições e quantidade de entorpecentes. Imagine só, um jazigo no cemitério. A investigação constatou que o criminoso utilizava os jazigos para guardar os materiais. Tudo foi apreendido pelos militares. A produção da TV Leste procurou assessoria de imprensa da Prefeitura de Guaiães para se posicionar quanto ao vandalismo praticado no espaço municipal, mas não tivemos o retorno.